Salve meus amigos californianos, boa noite, bom dia, boa tarde, sejam todos bem-vindos aqui no canal Wilson Califórnia e sejam todos bem-vindos aqui numa rápida estreia aqui do meu cantinho, tá bom gente? Não se esqueçam galera de deixar aquele joinha nos comentários comentando sobre o conteúdo que eu vou agradecer todos vocês, tá bom gente? Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas aqui no meu canal, tá bom gente? E hoje galera, eu quero agradecer todos vocês com carinho, respeito, quero agradecer a Cida, agradecer o Paulinho, Martínez Paloma, quero agradecer o Lumar com o Carmen Justine, Marta no Japão, quero agradecer todos vocês que vocês estão me acompanhando aqui em mais uma semana, aqui em mais um canal do Wilson Califórnia, tá bom gente? E gente, falando gente em saúde, gente, vamos lá gente, vamos se prevenir, tá bom gente? Lave as mãos, use máscara, que vocês vão estar protegidos também, tá bom pessoal? E eu já apliquei a primeira, graças a Deus, né? Ocorreu tudo bem, estou aqui de volta, dando um repouso aqui, né pessoal? E muito obrigado a todos vocês que estão me acompanhando aqui no meu canal, outros inscritos que eu não consegui se inscrever por causa de número de inscritos, número de abraços que eu não estou conseguindo, eu peço até desculpas a todos vocês que estão me acompanhando aqui no meu canal, tá? Eu peço desculpas a todos vocês que estão me assistindo nesse momento, tá bom gente? Então, é só isso que eu tenho que falar aqui pra vocês galera, é meu nosso muito obrigado a todos vocês aí, meu amigo PT7FOX, DJ Geovani do Saraiva, quero agradecer a vlog da Telminha, Milmo Oficial, Anderson e Milmo Oficial, quero agradecer também meus amigos que estão me acompanhando também, vai o meu grande abraço pra todos vocês, tá gente? E, como eu sempre digo aqui galera, juntos somos mais fortes, tá bom? Juntos somos mais fortes, tá bom gente? Então, é uma dica bem rápido aí gente, e não peca, as minhas lives vão ser sempre de segunda a quinta, às oito e meia da manhã, tá? E às sextas-feiras também, vai ser às onze da manhã, se eu puder fazer live, tá bom pessoal? Então gente, estou em busca das minhas duas mil horas, tá bom gente? Vamos dar uma força aí pra mim, vou dar minha playlist, que eu vou agradecer a todos vocês aí, tá bom? Então gente, vamos somando forças aí, vamos se abraçar, fazendo amizade, tá bom? Acompanhe todos os meus trabalhos aqui no meu canal, tá bom? Acompanhando todos vocês aí, tá bom? Que eu vou receber com todo carinho de braços abertos também, tá bom gente? E também gente, vamos ajudar aí a minha amiga Claudiana, que ela está precisando de um fogão, que ela está com problema difícil, né? Que ela mora lá em Damiano, no Paraíba, tá bom gente? Vamos dar uma força aí pra Claudiana, Laços e Tiaza em Vlogs, tá bom gente? Vamos dar uma força aí, tá bom gente? E vamos que vamos, viu gente? Vamos aí chegar às minhas duas mil horas, tá bom gente? Minhas duas mil horas aí, vamos todos ajudando aí, rodando minha playlist, tá bom? Pra eu ser monetizado, que eu tô ficando com ansiedade tão grande galera, uma grande ansiedade, que vocês nem sabem como eu tô gente, eu fico até ó, fico até arrepiado, né gente? E não se esqueçam aí de não pular os anúncios também, tá bom gente? Porque eu vou ter anúncios também, mas por favor gente, assiste aí até o final dos meus anúncios aí em breve, não sei até quando eu vou chegar aqui na plataforma, aqui no meu canal, tá bom gente? Então, é só isso, né? Espero que vocês todos tenham gostado, vocês vão ver umas fotos aí que eu tirei hoje, né? Porque em Boguaçu tá frio, caiu uma nebrina, cubriu a cidade, vocês vão ver essas imagens que eu tô mostrando aqui pra vocês, tá bom gente? E eu quero agradecer, viu gente? Vamos aguentar aí mais um pouquinho aí pra eu ser recebido aí com anúncio, né? E o patrão aí passa pra mim, eu vou agradecer, tá? Vou agradecer o patrão aí por tudo, tá? Então, não se esqueça, Anderson Game, às duas e meia, a Mil, às vinte e uma horas, a Sida e a Vlog da Thelminha, às sete e meia, Luciano Porto, às quatro da tarde aí, meu amigo Luciano Porto, Apaixonado por Plantas, também tem Estreia, Claudiana, tem a minha amiga Pinay, Pinay, muito obrigado, tá bom? E meu amigo PT7Fox, que é um cara top, eu gosto muito desse cara, desse cearense top, vale o meu abraço californiano para o meu amigo PT7Fox, também na área, tá bom, gente? Muito obrigado a todos vocês aí, na plataforma aí, tá bom, gente? Então, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, lave as mãos, use máscara, tá? Vamos se prevenir aí, tá bom? Já tô vacinado a primeira dose e vem aí a segunda aí que eu vou tomar, graças a Deus aí, e até agora não me deu efeito nenhum no meu organismo, que isso é uma boa notícia e nem vai dar, né, mãe? É isso aí, e nem vai dar, tá? Se Deus quiser, é isso aí. Então, galerinha, muito obrigado a todos vocês aí, e lembrando que o aniversário do Anderson Game dia 20 de agosto e o meu é dia 25, tá bom, gente? E tem a minha estreia também às 9h10 da noite aí, tá? Valeu, galerinha, e fala sério, Wilson, e fui, galera! Vamos se proteger aí, viu, galera? Fui, galera! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto